E aí pessoal, a gente vai jogar um pouco de Mario Kart, desculpa a falta de qualidade, mas é porque é o único jeito de jogar, entendeu? Então vamos lá Meu pai, vamos jogar aqui, eu vou jogar de Buu, ele vai jogar de Wario, só ver se tá gravando, tá gravando Vamos lá É, vai aparecer meio pequeno, mas é o que dá, né? Só ver se tá pegando, tá Ó gente, eu sou o Buu, né? O Fantasminha Branca, meu pai é o Wario, o de Amarelo Ó gente, eu sou o Buu Mas tem um item, já usa, viu? E o canhá é pra usar numa curva, né? É mais rápido, ele já pegou porta-caminha Ó gente, eu sou o Buu, né? Ó gente, eu sou o Buu Não, sai pra fora Vem o canhão, vem o canhão, vem o canhão Aí, 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 aí Por pouco eu não cheguei em primeiro Acho que por um segundo só Quase Mas tá, vai ser pelo difícil, né gente? Mais uma Agora eu vou mudar a pista Tá gravando? Cara, sempre tem a dúvida de se tá gravando ou não Acho que tá É, tá sim Deixa eu vou mudar o Arpires lá Do 64 Ah, é, tá sim Tá gravando o Arpires lá Tá gravando o Arpires lá Tá gravando o Arpires lá O Arpires lá Agora eu vou mudar o Arpires lá Tá gravando o Arpires lá Feijima Tá gravando o Arpires lá Acertou, como que acertou? Dorme não, pai. Ah, o seu tá no automático? Tá. Tá. O A, né? É. Bom, vou tentar ir nessas duas de novo, porque eu tô vendo que tá dando 5 minutos e acho que vai dar o tempo perfeito, né? Bom, pode ser que dê uns 10 minutos, né, talvez, sei lá. Bom, depende, né? Tchau. 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 Que a gente vai ter o tempo exato de quanto dura uma pista, né? É. Opa, aí tá em segunda, hein? É, veio aí, ó. É, tava em segunda. A bomba? A bala, né? É. Pra usar essa bala na curva, hein? Que tem a... Que tem parte aberta. É difícil pra caramba. Às vezes quando você tá muito na frente você não tem muito controle, né? Vai, vou conseguir. Consegui. Consegui. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Não. Ah. Segundo de novo. Queria primeiro, né? Lógico. Você conseguiu o primeiro, pai? Primeiro. Caraca. Então foi você que me ultrapassou, né? Foi, né? É. Foi. Então você foi bem, hein? Primeiro é bom. Deixa eu ver aqui a do 10. O que é o final? Volta mais um? É, é só mais um. Deixa eu ver se é o final. É. Não, peraí. Pode ter escrito quarta corrida. Segunda corrida. Ah, também é a gente encerrar por aqui, né, pai? É. Tipo, é só depois dessa. Aí, pai, eu aqui, ó. Aê, aê, ó, eu vou te ultrapassar. Usa, usa, usa. Não sei mais rápido. Ó, pai, quanto mais você faz a curva fechada, mais você vai rápido, né? Aê, a verão. Nossa, pai, eu te matei, hein? Ah, não peguei caixa. Pai, acorda. Acho que vai estar quase no final. Quase no final, pai. Acorda, filhão. Hum. Vamos. 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 Aê, primeiro, vai, pai, vai. É a última volta, vai. Talvez você ainda consiga ultrapassar o décimo primeiro. É. Ah, pra quem não entendeu, gente. É estrela e canhão só que a gente tá usando, tá? Vai, pai, vai, vai, vai. Nossa, vê, a estrela agora é sacanagem, hein? Nossa. Acho que você tá bem em última, hein? Acho que tá dando bastante tempo o vídeo. Dez minutos. Ah, é. Tipo, vamos encerrar. Tipo, vamos só ver quanto deu, né? Vamos colocar. 51 e você 25. Ó, gente, tá aí o placar, ó.